Olha, os valores do IPTU de 2023 já podem ser consultados pela internet no portal da Semfaz Online. Mais detalhes, a equipe da Band traz pra você. Os valores do IPTU deste ano já estão disponíveis para consulta no site semfazonline.com. A tabela publicada teve um aumento, já que foi atualizada com base no novo cálculo, após determinação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, TCE. Se o prefeito não cumprisse essa determinação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ele responderia administrativamente por isso, porque a planta genérica não era atualizada há mais de 20 anos. A atualização será distribuída em 5 anos, sendo 30% no primeiro em 2023 e 17,5% nos próximos 4 anos, até que o equilíbrio orçamentário seja alcançado. Geralmente, a planta genérica é feita a partir do centro para a periferia, onde os lotes mais valorizados é no centro da cidade, consequentemente no comércio, e menos valorizado para a periferia, obviamente que levando em consideração se a rua é asfaltada, todas as características urbanísticas da região, e se o lote está ou não inserido em um condomínio fechado, onde ele se torna um pouco mais oneroso. A subsecretária Sandra explica sobre a valorização dos imóveis dependendo da localização. Também, se o contribuinte ainda assim achar que não pode pagar com esses descontos de uma única vez, ele pode parcelar em até 10 vezes, tanto o IPTU quanto a taxa de lei. Como forma de estimular o contribuinte a ficar em dia com o IPTU, a Prefeitura fixou descontos em caso de pagamento integral do valor. 20% de desconto para pagamento integral até 31 de março, 15% de desconto para pagamento integral até 28 de abril, e 10% de desconto para pagamento integral até 31 de maio. Os carnês vão chegar na casa do cidadão a partir do dia 15 de março, e os valores serão lançados até essa data. E a gente queria alertar para o seguinte, o contribuinte que dia 1º de março acessar o site e não tiver o seu valor lançado, então não precisa se preocupar, porque como o volume de trabalho é muito grande, nós lançamos em duas etapas. Então, quem não está lançado o seu IPTU, pode aguardar que até 15 de março é quando a gente vai disponibilizar a segunda etapa do IPTU. Esse ano tem algumas mudanças nos prazos estipulados para você efetuar o pagamento com benefícios, porque o IPTU, para quem paga de forma antecipada, de acordo com o prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Fazenda, acaba tendo benefícios bem interessantes. Benefícios que este ano foram aprimorados. Então, fique atento, porque os valores do IPTU já podem ser consultados no portal da Semfaz, na internet, e também todo o planejamento de pagamento de cota única ou parcelado está disponível. Acesse agora, tenha mais informações e aproveite os descontos que estão sendo ofertados para você contribuinte.